Já conseguiste assentar assim as ideias, perceber exatamente aquilo que aconteceu? Acho que ainda estou numa bolha gigante de emoção, de perceber como é que é esta nova realidade das pessoas estarem sempre a vir cumprimentar, a vir pedir fotos e até ontem ainda tive imensos festejos desde que cheguei, ainda está tudo muito fresco, ainda estou a viver muito isso tudo. É aquela competição que todos os atletas sonham um dia poder alcançar. É o auge da carreira, não é? E conseguir ser medalhada e nós temos uma história muito marcante no judo, já há muitos anos, portanto temos sempre grandes judocas, eu não sei, mas tu já vais assim, sentes alguma pressão em relação a isso? Ou seja, os outros países já veem em Portugal como nós somos fortes no judo. Foi-me perguntado isso quando eu ia para lá, porque o judo já vai sempre com uma expectativa de alguma medalha, mas eu realmente não senti que isso me tenha dado alguma pressão extra e de qualquer forma, eu tive há pouco tempo a ver uma série do ténis e era muito repetido lá uma frase que era, a pressão é um privilégio. E foi o que eu respondi na altura, realmente se há essa pressão é porque nós temos essa capacidade, é porque nós demos provas de que poderiam as pessoas criar essa expectativa em nós. Então isso já mostra um bocadinho o nosso nível da equipa de judo, mas eu não senti que isso me tenha dado uma pressão acrescida, eu sentia-me muito tranquila nestes Jogos Olímpicos, acho que isso me ajudou imenso na prestação. Eu sei que eu trabalhei muito para conquistar aquilo, sei que fiz tudo nos últimos anos para estar naquele momento, mas nunca o tinha vivido, não me preparei para a reação, não me preparei para o momento a seguir, só me preparei para o conquistar, então não conseguia reagir sequer, foi muito engraçado. E assim durante os treinos, eu tenho sempre estas dúvidas, não é? Porque os manos, às vezes, como é que é ter um treinador irmão? É só treinador naquele momento ou às vezes também vem o irmão? É sim, nós temos os dois um temperamento complicado, às vezes chocamos um bocadinho. E mesmo que se queira dissociar a questão...